Atenção, você que tem time com seus amigos e joga aquela pelada, os fins de semana em um campo do seu guairo, nós temos um recado pra você. 10, 2, 1, 3, 2, 1, para o Peladão, 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 o Peladão e o Peladão. E não esqueça, seu time quer representar uma rainha que pode embarcar nas botões do bordo, o Peladão e o Peladão, o Peladão e o Peladão. Se for, os atores escondidos fizeram a ação em uma banca de Guaraná, o pai do Peladão e a terra do Abadá, para a imagem, olha, a aplicação da planta, o Peladão, o Peladão e o Peladão. E aí, o Peladão, o Peladão e o Peladão.